Ontem, falando em trânsito, ontem eu quase não chegava em casa, muita chuva no final do dia, no final da tarde de ontem, a noite inteira chovendo, muitos pontos de alagamento, teve uma árvore que caiu no bairro das Rocas ainda ontem à noite, por causa das chuvas, as raízes ficaram fora do chão e causou transtorno, derrubou o poste, o bairro ficou sem luz, mas lá de onde eu moro, perto inclusive das Rocas, deu pra ver transformadores explodindo depois, falta de luz, muitos locais alagados, transtornos em Natal, principalmente por causa dos alagamentos, vários pontos de alagamentos em Natal. E a Emparne, a empresa de meteorologia do Rio Grande do Norte, alerta que haverá muita chuva até domingo, aqui no Rio Grande do Norte, alerta laranja, inclusive para a intensidade. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou ontem esse alerta laranja de perigo, por previsão de chuvas, variando de 30 a 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, 60 a 100 quilômetros por hora. Então, fiquem atentos pelos próximos dias, viu? Pois é, chuva chegando, né, de fato, tem até aquela música, né, são as águas de março fechando o verão, as águas de março começaram um pouquinho antes, né, se anteciparam, a gente ainda tá em fevereiro, mas de fato, as chuvas vieram pra ficar, a previsão mostra isso, a temperatura já está caindo também, né, a gente já sente um clima mais ameno. Agora, neste momento, por exemplo, temperatura aqui na capital, se o celular ajudar e abrir, mas, enfim, 31 graus, tá alta, né, porque a gente tá em pleno meio-dia, mas a mínima 24. Ontem à noite, eu tava na rua, eu saí pra jantar, tava chovendo bastante, o trânsito tava bem complicado, mas eu passei por um termômetro desses que fica, né, nos canteiros, tava 22 graus. 22, é uma delícia, a noite, 22 graus, então assim, a gente já sente uma mudança. Hoje pela manhã tava 28, umas 10 horas, 11 horas de amanhã. É, 10, 11 já tem, né, o sol já tá forte, agora meio-dia também o sol já tá mais forte, mas, enfim, à noite e de madrugada, a temperatura já tem caído, né, o que é bom, a sensação térmica, né, mais gostosa pra gente que mora aqui no Nordeste. E as chuvas, né, no interior, o homem do campo comemora a chegada das chuvas, porque época de plantio agora, né, quando chove é sinal de que teremos boas safras, enfim, desde que também não seja chuva demais, né, a chuva tem que ser aquela na medida certa. Já que pra quem mora na cidade, não é tão bom assim, porque sair debaixo de chuva, com ruas alagadas, muito embora o solo de Natal, ele tenha uma boa absorção, mas quando chove de uma forma muito intensa, né, as ruas alagam com muita rapidez. Então, o trânsito já fica mais lento, mais complicado, precisa de mais atenção do motorista, muitos pontos de alagamento na cidade, e aí a gente já pede atenção dos motoristas, porque realmente previsão de chuvas.